Vamos promover a segunda parte desta sessão instrutória da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510, proposta pela Procuradoria-Geral da República, para impugnar o artigo 5º da Lei 11.105, de 24 de março de 2005, que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, não utilizados no respectivo procedimento, atendidas às condições já conhecidas, que sejam embriões inviáveis ou congelados há três anos ou mais, sendo que em qualquer dos casos, diz a lei, é necessário o consentimento dos genitores e que instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco retiradas de embriões humanos deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. A lei ultima o seu discurso, nesse parágrafo, nesse artigo 5º, por um parágrafo de número 3, que veda a comercialização do material biológico sob pena de tipificação do crime de que trata o artigo 15 da Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97. Eu informo aos senhores que a TV Justiça e a Rádio Justiça continuarão fazendo cobertura desta audiência pública ao vivo todo o tempo. Bem, na parte da tarde, já ficou assentado, falarão os especialistas, as autoridades científicas indicadas pela Procuradoria-Geral da República ou pela CNBB. O tempo franqueado aos expositores do primeiro bloco será de duas horas, com um acréscimo de seis minutos exatamente, segundo minha assessoria informa, porque foi o tempo excedente utilizado pelo grupo que falou por primeiro na sessão matutina. Estou sendo advertido com procedência, estou sendo lembrado, mais dois minutos que faltaram, convencionamos que esses dois minutos seriam devolvidos ao grupo da tarde. Então, esse primeiro bloco disporá do tempo de duas horas e oito minutos. Muito bem, eu chamo a tribuna, a primeira expositora, Elisabeth Kipman Serqueira, que vai falar sobre o ser humano em gestação. Também aviso que deveremos fazer perguntas ao final da exposição do segundo bloco, e que deverão ser respondidas por ambos os grupos, cada grupo escolhendo o seu representante livremente para responder as perguntas. Ah, eu vou fazer. Há um... Antônio essa ainda não expôs, não é isso? Prefere falar agora ou após a doutora Elisabeth? Pode ser agora? É, os próprios grupos se organizam na indicação e na... e na ordem de fala dos respectivos membros. Então, doutor Antônio essa... É como fizemos... A mesma metodologia de de manhã, a metodologia idêntica. A nova bateria de expositores, vamos falar assim, se adiante para ocupar as mesas de vidas. Muito bem, doutor Antônio. Pelo que consta aqui, o senhor falará, não há relação científica entre morte encefálica e início da vida. Sim, senhor. Muito bem. Excelentíssimo senhor ministro Carlos Brito, senhor relator e presidente desta sessão, senhor Roberto, doutor Roberto Gurgel, digníssimo vice-procurador da república, presente aqui, senhores ministros, senhores e senhoras. Como dá para perceber aonde vai escrito, eu sou o diferente nessa história por enquanto, senhor. porque eu sou docente de medicina legal. Eu estou aqui, primordialmente, como docente de medicina legal. Até para discutir um pouquinho os problemas legais que dizem respeito à área médica de todo esse problema. Claro que eu vou ter que conseguir misturar medicina e legalidade, puxando para o lado da medicina. Já havia combinado com o ministro Joaquim, que prossegue a nos prestigiar nesta sessão, os temas, os enfoques, as análises de ordem propriamente jurídica, ficarão para a audiência de julgamento do mérito da ADIM. haverá sustentação oral para esse fim. Tanto que alguns advogados, alguns juristas, se habilitaram para falar nesta sessão de hoje e tivemos que conversar com eles para demovê-los desse propósito, porque a exposição propriamente jurídica não é propriamente hoje. Mas, V. Exª poderá falar sobre o aspecto médico, que é do seu conhecimento. V. Exª excelência, não sou tanto. Obrigado, doutor. Mas, de qualquer forma, não é propriamente uma análise de dispositivos jurídicos. Não, de forma alguma. Não é minha área. Minha área é medicina legal e, talvez, os problemas eventuais, problemas éticos que existam. Mas, passando, primordialmente, e vou junto com o professor Genival França, que é um dos maiores médicos legistas do país, discutindo vida e morte. E a discussão de vida e morte vai, naturalmente, passar pela possibilidade de se considerar que, anteriormente, os meios disponíveis pela medicina legal para precisar a morte, principalmente quando surgiu o interesse pelos transplantes de órgãos, eram muito precários. A partir de então, se começou a procurar um novo conceito, que seria o conceito da morte encefálica. E a nova definição de morte ficou assim. Ficou passando por um coma irreversível, pela ausência de reflexos, pela falta de estímulos e respostas intensas daquele ser, pela cessação da respiração natural e por um silêncio, por nenhuma manifestação encefalográfica, por mais de seis horas. Isto representaria, efetivamente, uma decisão consciente e capaz de garantir que alguém esteja verdadeiramente morto. E, com o professor França, posso dizer que a morte não se produz por etapas sucessivas em um determinado espaço de tempo. E não é, simplesmente, um momento ou um instante, mas, efetivamente, um verdadeiro processo que tem um encaminhamento de coisas que o acompanham. Ora, se a morte cerebral ou encefálica é o sinal mais utilizado como marco da morte, há de se lembrar sempre que acontece por fases, aos poucos, não é um simples momento ou um instante, mas um processo pelo qual está passando aquele corpo. Da mesma forma que se falou da morte, se vai poder falar da vida, já que a existência do tubo neural não será o marco do início da vida humana, mas também apenas uma etapa das mais avançadas do desenvolvimento humano. E aí tem um pouquinho de como ele, tubo neural, se forma. Como é que vai acontecer isso? E aqui eu faço um parênteses e agradeço a oportunidade de ter vindo abrir a Turma da Tarde. Por quê? Porque de manhã nós recebemos maravilhosas informações, mas já estava todo mundo derretendo, porque ninguém estava aguentando mais aquela quantidade de informações importantes que a gente recebeu. Ufa, deu para respirar, a gente pode voltar a falar no assunto agora. Como é que começa essa tal dessa vida? Um espermatozoide sobe pela parede uterina, pela parede da vagina, sobe pelo útero e vai à trompa encontrar o óvulo, onde duas ou três horas após a relação, ele vai conseguir penetrar dentro da parede desse óvulo. E já no início do desenvolvimento, desde este primeiro momento, desde este primeiro dia, a célula humana, o gigoto, está pré-programado geneticamente, com uma programação da qual faz parte a transcrição gênica, que vai começar já no estágio de duas células. Talvez a gente venha a ter a oportunidade de falar um pouco da transcrição gênica. Mas, esta célula está determinada a se diferenciar em um tipo particular de célula. No nosso específico caso, célula nervosa. Mesmo que, por enquanto, suas características finais ainda não sejam identificáveis. E isso, quem fala é apenas o professor Lodich, que tem o maior livro de biologia molecular do mundo. A divisão vai continuar. A progressão será geométrica. E cada uma das vias de sinalização será utilizada repetidamente, desde o início do desenvolvimento, ativando cada uma delas, os grupos de genes-alvo, em cada um dos diferentes objetivos de transformação e formação tecidual. O que significa isso? Como nós vamos ver já já, existem várias linhas de sinalização celular, e cada uma delas, desde o primeiro momento, está dando uma informação específica, para que esta ou aquela célula, deste tecido que está aí exemplificado também, vá se transformando nos diversos tecidos do corpo humano. A transcrição gênica responsável por isso, senhores, é exatamente o que vai aí. Porque o DNA, que é a primeira das cadeias, tem uma mensagem que será transcrita e enviada através do RNA mensageiro, que vai ser encarregado de fazer com que as células fabriquem especificamente a proteína que lhes interessa, lhes a célula, para que elas se transformem neste ou naquele tecido. Nós não podemos nos esquecer, a esta altura do nosso campeonato da vida, que nós somos primordialmente água e proteína. Tem uns saizinhos para ajudar ou atrapalhar, é bem verdade. Mas basicamente somos proteína, com 70% de água. Bom, as tais transcrições, a tal sinalização celular, vai ser feita por sete vias de sinalização, que controlam o desenvolvimento de animais desenvolvidos, como nós, como os humanos. E as vias estão exemplificadas aí, em número de sete, dando um realce especial para a via NOT, que é a via encarregada da célula nervosa. Aí, para os senhores terem uma ideia, vai um exemplo de como é que a via NOT, mais os receptores ligantes delta, transformam uma célula do ectoderma numa célula neuronal, numa célula nervosa, desde o primeiro momento, porque esta sinalização está acontecendo desde o primeiro momento da vida. Aqui, um exemplo de um trabalho publicado de como é que estas células funcionam e mostrando no que se pode efetivamente mostrar num animal, para cada local de onde essas células vão e o que elas vão formar na estrutura nervosa deste animal. Aqui, tanto nos humanos como em outros animais, vai aparecer o desenvolvimento do trabalho da via NOT, que é da formação da placa neural, fechando-se em goteira neural, tem as duas imagens dela, inclusive no baixo do slide, e fechando efetivamente o tal do tubo neural. Mas, isto a partir de um momento que ele pode se fechar, está aí na pequena imagem de baixo, o tubo já fechado, e continuando a se desenvolver, o que ele vai dar? Ele vai dar apenas o desenvolvimento, o encéfalo humano e todas as suas estruturas nervosas, que com ele acompanham o sistema nervoso como um todo. Também podemos ver, em termos de morfogênese, da forma que esta estrutura vai assumir desde o primeiro princípio, desde uma pequena vírgula, até efetivamente a montagem completa do encéfalo como um todo. E, vai poder chegar, ou se vai poder chegar efetivamente à conclusão, comparando que, assim como a morte não é simplesmente um momento ou um instante, mas um verdadeiro e real processo que se dá, a vida igualmente se dá através de um processo que se inicia no momento da concepção. Os livros de embriologia, qualquer um que o senhor queira pegar, senhor, vão ser unânimes em afirmar que a vida humana se inicia na concepção. Há quem diga que não há consenso no momento de início da vida. Há sim, senhor. Cientificamente há indiscutível consenso de que ela está começando no momento da concepção. As evidências científicas estão aí, estão se acumulando, e só não vai ver quem não quiser. Quem pensa em amontoado de célula, está pensando em quê? O que eram estas pessoas, estes seres, antes dos tais 14 dias de gestação? Ou que bicho, ou que coisa seriam, antes dos 18 semanas, que também é um dado, um alien importado do espaço? Não, de maneira alguma. Há muita coisa a se fazer com células-tronco, mas, inclusive tivemos a oportunidade de ter inúmeras e maravilhosas aulas durante a manhã, mostrando o quê? Quem está dando certo é a célula adulta. Por que não se conta, e por que não se leva em conta os maus resultados com a pesquisa da célula-tronco embrionária? A formação, que alguém disse que a formação de tumores é falácia? Não é. Está por aí para a publicação. Talvez falte ler. Mas há a formação de tumores com a célula embrionária. Há a rejeição, tal qual o transplante de um órgão qualquer. Há o embrião imprestável para ser utilizado. E sobre o embrião, e junto com ele o número exato de embriões. Por quê? Porque sobre isto, se falou na época da lei que haviam 30 mil embriões disponíveis. Depois se foi contar que eram apenas 3 mil. Desses 3 mil, falta a autorização dos pais, no mínimo para 50% deles. E hoje, inclusive, já se ouviu aqui, que de 20 dá para aproveitar 1. O nosso problema não é apenas este. O problema é, quando acabarem esses embriões, o que pretendem esses estudiosos? Talvez eles pretendam começar tudo de novo. Sacrificando a vida. E o que é pior? A gente viu, inclusive aqui, com ótimas aulas, que existem defensores do uso da célula embrionária, tendo excelentes resultados, com a célula adulta. Vamos gastar dinheiro público com aventuras éticas e tecnicamente discutíveis? A técnica está falada aqui, só se falou bem da técnica usada na célula embrionária, da célula adulta. Nada de célula embrionária. Por que que não se pensa, num país como o nosso, em melhorar as condições de vida do povo? Dando-lhe saneamento básico, que é o que falta. Dando-lhe atendimento médico, que é o que falta para essas pobres coitadas dessas mulheres, se eu estiver preocupado com a mulher brasileira. Dando-lhe comida com qualidade, comida esta, que vai simplesmente, senhor, melhorar a condição do aparecimento de uma desgraça brasileira, que é o anencefalo. Por quê? Porque bastaria dar vitamina, dar ácido fólico na comida dessa mulher, e eu diminuiria muito este problema. Isto sim é um problema de saúde pública, que devia preocupar quem está preocupado em fazer alguma coisa de bem, pela mulher brasileira. E olhe... Eu quero lembrar o expositor, que a ênfase é sempre elogiável. Significa que o senhor acredita no que diz. Com certeza. Mas é preciso não confundir. Conflito com confronto. Ah, não. Conflito de opinião é sempre saudável. Sim, senhor. Até porque pode haver uma composição. Sim, senhor. E confronto é uma batalha campal. Não, não. Um quer destruir o outro. Não. Então, por favor... Ninguém quer destruir. Só construir alguma coisa para um Brasil melhor. Muito bem. Então, eu... E a respeito das condições... A senhoria pode continuar a expor o seu ponto de vista... Já estou quase acabando, doutor. Mas sem incidir em nenhuma provocação... Não, de modo algum. Em nenhum confronto... De modo algum. Com os demais expositores. Sim, senhor. Quando eu falo em melhorar as condições de vida do povo, não sou eu que estou falando. É apenas o tal do senhor Kate Campbell, que é tido como pai da Dolly. Alguém que entende um pouquinho de células-tronco e clonagem e transferência nuclear. E ele fala que há coisas demais que poderiam ser resolvidas, que renderiam muito mais qualidade de vida do que a produção de células-tronco. A vacinação, por exemplo. Levar água potável a todas as pessoas. E parece que a gente se recusa a fazer isso. São palavras dele. E aí, para ficar apenas com o meu mestre, o professor França, há certos princípios dentro dessa delicada questão que não podem passar sem reparo. Primeiro, o respeito pela vida humana. Desde a concepção e a proteção que merece o embrião, mesmo em estado de congelação. Segundo, a necessidade que tem a ciência de pesquisar, levando em conta o artigo décimo, que é a livre expressão da liberdade científica. Que haveria de se pesquisar, respeitando as regras éticas e legais. Terceiro, necessidade efetiva de fazer propostas em favor da cura de doenças, como nós ouvimos inclusive aqui. Com vários professores, de um e de outro lado, tentando curar doenças através do uso da célula adulta. Para aliviar o sofrimento humano. E a certeza de ter certeza de que esses processos não sejam deslocados para interesses e resultados que seriam inconfessáveis. Nutrir a esperança é reconhecer sempre, baseado na realidade dos fatos, que é possível encontrar um caminho ético, acrescento eu, para a cura. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço a vossa excelência, vossa senhoria, fez sua exposição, e eu vou chamar o segundo pela ordem. Agora sim, a doutora Elisabeth Kipman Serqueira, que falará sobre o ser humano em gestação. Muito obrigado. Bem-vindo. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhor vice-procurador. É um prazer muito grande. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui como médica especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em logoterapia e logoteoria aplicada à educação, que é uma escola de psicologia. Na minha experiência clínica de tantos anos, inclusive como professora por alguns anos na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e inclusive na experiência que tive vivendo dois anos à margem do Rio Tocantins, trabalhando lá e agora como professora de bioética. Então, qual é o início da vida humana? É essa a questão e para isso que nós estamos aqui. Realmente, nós podemos dizer, como alguns já anunciaram, que a vida humana não tem começo. Desde o início do primeiro homem, a vida se continua. Através dos gametas, os gametas são elementos básicos que unidos dão continuidade à vida. Porém, a nossa discussão aqui não é início da vida humana. A nossa discussão é quando a vida de um novo indivíduo tem início. É impossível, senhores, nós dizermos que um indivíduo tem um momento de morte e não tem um momento de início. Se nós falarmos que existe isso, ele não é indivíduo vivo, não é um ser vivo. A definição deve ser outra. Isso pela própria biologia, pela filosofia, mas pela própria biologia. O que é um ser vivo? É aquele que tem um início, segue processos, como foi falado, principalmente pelo meu antecessor, na insistência dele, até a sua morte. Pode ser natural, pode ser de qualquer forma. Então, a definição de ser vivo, pela biologia moderna, é aquele ser que tem um início e a partir do seu próprio potencial, da sua ipsiedade, do seu potencial, da sua imanência, daquilo que lhe é próprio, ele se desenvolve num programa recebido através de um material genético. É obrigatório ele ter um começo. E nós sabemos em biologia que apenas há um começo nítido. É aquele momento em que o espermatozoide atravessa a membrana do óvulo. As outras propostas de início da vida humana são propostas que têm as relativas. Vamos discorrer sobre isso. Então, nós temos critério biológico, do início da vida de um ser humano, critérios filosóficos, critérios jurídicos. Vamos falar dos critérios biológicos. Todos os livros de medicina. Eu sou ginecologista obstetra. Esse aqui é um dos livros bíblia do ginecologista obstetra, do doutor Rezende, onde, num capítulo, doutor Jean-Claude Naum e José Maria Barcelos, que muitos daqui conhecem, fala claramente, começa a vida do ovo, do novo ser, com a fecundação. O que está acontecendo? Começa a vida do novo ser com a fecundação. A gravidez não é um processo essencial da reprodução, embora, até agora, indispensável na mulher, como nos demais mamíferos, para a plenitude do desenvolvimento do concepto. Já tem gente procurando máquina para gerar embrião e não precisar da mulher. Agora a gente já não precisa do homem, mas daqui a pouco não vamos precisar da mulher. Bom, vamos lá. Outros animais, diz o livro, cujo ovo é rico de reservas nutritivas, se perpetuam sem que nunca haja gravidez. Ou seja, uma ave vai se perpetuar sem nunca ser implantado no útero da sua mãe. Vai se perpetuar através do ovo. Então, está escrito nessa mesma folha. E nesta folha tem uma chamada importantíssima, em torno da qual nós vamos trabalhar um pouco, eu vou expor um pouco mais, que é o que também já ocorre na inseminação in vitro, com os primórdios do desenvolvimento do chamado embrião de proveta. Nesta folha que inicia este capítulo, veja, é o que também ocorre. O que quer dizer isso? No momento da fecundação, como todos os senhores sabem, um óvulo é fecundado por um espermatozoide, lá no laboratório. E lá no laboratório ele se desenvolve. A fecundação in vitro nos trouxe conhecimentos, acrescentou conhecimentos de como acontece esse desenvolvimento. Lá no laboratório, o embrião cresce a partir dele mesmo. Ele cresce, se desenvolve, ele se passa por um processo de autoformação até o quinto dia. Realmente, depois do quinto dia, se ele não for implantado, ou ele morre, ou ele tem que ser congelado. E a vida continua lá congelada. Tanto é que, se for implantado depois, pode gerar vida de novo. Pode gerar vida, desculpe. Pode gerar um novo ser, pode propiciar o desenvolvimento desta criatura. Os livros de embriologia falam, continuam falando claramente. Existem dois períodos do desenvolvimento de um novo ser humano. Dois períodos, embrionário e fetal. Embrionário, os 60 primeiros dias. Fetal, da nona semana em diante. Quando todos os organismos já estão formados. Não existe outra divisão. Inclusive, a afirmativa de que, claramente, a idade gestacional é contada, ou a partir da fecundação, ou internacionalmente, a partir da última menstruação. Por isso, nesse progredir do desenvolvimento, o embrião se torna um feto com 10 semanas de falta da menstruação. 10 semanas quer dizer 2 meses. Nesta data, todos os sistemas orgânicos estão terminados, e o embrião adquire a aparência humana, com a idade gestacional de 10 semanas. E aqui, se me permitirem, eu fiz questão de trazer até escaneado este de um livro de ultrassom, um de embriologia, outro de obstetrícia, para dizer que a medicina se organiza em torno desses conceitos. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos jogar fora? Vamos mudar? Vamos fazer o quê? Enfim, eu queria parar nesse aspecto. Todos os sistemas orgânicos estão terminados com 10 semanas, e o embrião adquire a aparência humana. Eu queria salientar o seguinte. Nós temos a tendência de reconhecer como alguém semelhante a mim, aquele que tem as mesmas qualidades minhas. E essa é a base do preconceito. em diferentes aspectos. A percepção da individualidade do embrião não pode vir pela aparência.